Fala pessoal, nesse vídeo iremos demonstrar a novidade da DAC linha Play, tá? Mais uma novidade, um DIN de 7 e 9 polegadas, tá pessoal? Vocês podem ver que a traseira dela é reduzida, então você consegue colocar naqueles carros que não tem entrada pra 2 DIN, você consegue colocar essa nova central aí da linha Play da DAC, tá? Então você não precisa de moldura e nem nada, é só você tirar o radinho que está lá hoje, um DIN, e você consegue colocar essa linha nova aí, um DIN com tela 2 DIN de 7 e 9 polegadas da DAC, tá? O de 7 polegadas, ela já vem com a cinta de fixação, pra você conseguir conectar aí no aparelho, certo? A de 7 polegadas já vem com ela, elas já são com Android 13, 2 GB de RAM, 64 GB de memória, e é o único da categoria Play que já vem com a tela QLED, tá? Do modelo 1 DIN. Então tá aí demonstrando os dois modelos, no canto direito a de 7 polegadas, no canto esquerdo a de 9 polegadas, e no vídeo iremos demonstrar a de 9 polegadas, porém é com a mesma qualidade da de 7, tá pessoal? É só um pouquinho mais amplo aí, pra vocês conseguirem e estarem chegando melhor aí no vídeo. Ela já vem também com rádio, que aí estamos demonstrando a frequência que você consegue alterar, ela também já vem integrada aí o Bluetooth, certo? Que você consegue fazer a conexão aí de ligação, de música também, certo? Que você consegue fazer aí a conexão via Bluetooth, e via Bluetooth também você vai conseguir fazer a conexão do CarPlay e o Android Auto, que iremos demonstrar no vídeo mais à frente. E a novidade dessa central, que você já consegue colocar os aplicativos favoritos na tela inicial, tá pessoal? E o outro modelo não fazia isso, esse novo modelo vem com esse tipo de layout, que você já consegue colocar, tá? Aí estamos demonstrando algumas configurações de brilho, já de rede, que você consegue estar alterando aí nessa linha nova, e a plataforma dela é igual à Play 8S, tá pessoal? Aquela qualidade top da DAC, tá? Então nessa linha Play, ela está vindo com a mesma configuração da Play 8S. Estamos demonstrando aí mais configurações da central multimídia, você também consegue colocar o logotipo do seu carro, tá? E você coloca de acordo com a sua preferência. E a ela também, pessoal, a novidade dela, ela tem o botão flutuante, tá? Que você pode deixar fixo os botões laterais aí do lado da central, ou você pode colocar de acordo como você quiser. Você pode também retirá-lo, esse botão, e é muito simples o manuseio dessa central multimídia. E só pra vocês entenderem um pouco, esse botão flutuante vai ter na versão ePlay também, tá? Que vocês acabam utilizando mais. Essa versão não, que ela já tem os botões, mas na versão ePlay, ela já, você já vai conseguir utilizá-lo mais, tá? Mas você pode deixar ativo ou inativo, tá? Isso daí também é da sua preferência, beleza? Como eu falei anteriormente, ela já vem com Android 13, já com 2 GB de RAM, certo? Aí a configuração do Android. Vamos demonstrar agora aí que ela é realmente Android 13, 2 GB de RAM, 64 GB de memória, e ela já vem com Bluetooth atualizado, tá? No 5.4, beleza? Como ela é Android 13, você já consegue baixar os aplicativos aí direto no Play Store, como estamos demonstrando no vídeo, certo? O aplicativo que não vem instalado na sua central multimídia, você consegue estar instalando aí pelo Play Store, tá? Então, tem um aplicativo que você utiliza e não tem na central multimídia, você consegue estar fazendo a instalação dela. Vem também com GPS integrado iGo 3D, tá, pessoal? O modelo mais novo que vem dessa versão do iGo. Está num local que não tem sinal nenhum de GPS, você consegue utilizar esse GPS que já vem integrado na central multimídia, então você não precisa de internet para utilizá-lo, certo? Ela também vem com o multitela, que você consegue estar utilizando em uma parte da central multimídia, um tipo de aplicativo, e na outra parte da central multimídia, você consegue estar utilizando outro tipo de aplicativo. E como vocês podem ver nessa linha nova da DAC, ela não tem travamento, pessoal. Então, você consegue utilizar os dois aplicativos de maneira simultânea, e você pode verificar que não trava, tá? Aí agora vamos demonstrar o sistema CarPlay e o Android Auto. Ela também já tem o sistema de espelhamento de imagem, tá? Essa versão que vem instalada nela, o TELIC 5, você consegue utilizar o CarPlay e o Android Auto, tá? Aí estamos demonstrando no Bluetooth, certo? Como fazer a conexão do CarPlay, que ela já vem com o nome a DAC-BT, e é muito rápida, pessoal. Você já conecta ela, é questão de segundos, ela já entra a conexão do CarPlay. É muito superior à linha antiga da DAC. Como você pode ver, já conectou em menos de 5 segundos, tá? E olha a qualidade da imagem. E não tem delay, como vocês podem ver aí no vídeo. A central multimídia é realmente tela que LED, certo? Tem alguns modelos que eles colocam tela que LED, porém, não é fidedigno, tá? E você tem também os temas, que você consegue comprar outros tipos de temas. E vem 20 modelos de temas aí gratuitos, tá? O que seria tema? Tema é o layout da central multimídia, tá? Que você não precisa pegar aqueles gratuitos de internet, que acaba travando na central multimídia. Essa daqui, ela já vem com 20 gratuitos e outros que você pode comprar, tá? E você faz a compra direto aí na central multimídia de maneira segura. Estamos demonstrando outro modelo de layout que já vem gratuito na central multimídia. E isso mesmo, pessoal. Esse layout aí é igual o modelo Play 8S, tá? Só que a diferença é que você consegue colocar os aplicativos aí, principal aí que você utiliza no menu principal dela, tá? Como você pode ver, a central é muito rápida, tá? Você pode ver que não tem delay nem nada. Ela corre muito fluida. Tem os layouts novos que vem nessa central multimídia que não vem nas outras. E isso, pessoal, que vai acarretando na central multimídia, que se torna melhor que as outras, tá? Então, é questão de layout novo, que você não vai achar nas outras centrales multimídia. A questão é da tela que LED, que a qualidade da imagem dela é muito superior, certo? E também 2 GB de RAM e 64 GB de memória. E o Bluetooth que faz diferença, pessoal. Na ligação ali, quando você está com alguém, que você está fazendo a ligação, a qualidade do áudio fica muito superior, porque o Bluetooth já está na versão 5.4. Então, a qualidade da central é extremamente show de bola. Ela é da linha Play, tá? A numeração de 7 polegadas é a 26471D. E a de 9 polegadas é a 26491D, tá, pessoal? Então, isso demonstra também que ela é da plataforma nova, tá? Então, não se engane aí com outros anúncios e todo o tipo, porque a linha da central multimídia Play é esses dois modelos. A de 726471D e a de 926491D, tá? E no próximo vídeo, pessoal, iremos demonstrar a nova linha ePlay da DAC de 910.